É tarde da noite A grande mágoa que trago comigo Talvez não consigo me dominar Peço desculpa a você, meu amigo Se eu falar contigo, talvez vou chorar Por entre as paredes deste quarto triste Já não existe a felicidade O homem que ama, sofre, padece Ainda merece tanta crueldade Todos meus carinhos, luxo e riqueza Trocou pela mesa de uma boemia Em nossa casinha hoje o que existe É um quarto triste e uma cama vazia Embora vivemos hoje separados Eu quero a ela um pedido fazer Pra não praticar mais este pecado E deixe o nosso filhinho nascer Mesmo sabendo que já não me ama Ou talvez de mim tenha ódio e rancor Ele não tem culpa do nosso passado É um fruto sagrado do nosso amor 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 Oi coisa boa Oi coisa fofa Oi coisa fofinha Oi coisa fofa Oi coisa fofinha Eu não perco a esperança De beijar esta boquinha Eu não perco a esperança De beijar esta boquinha Ela é uma estudante do colégio da pracinha Da cabeça até os pés, ela é uma gracinha Quando ela passa na rua, em frente a casa minha Eu grito em toda voz Oi, fofinha, oi, coisa fofa Oi, coisa fofinha, oi, coisa fofa Oi, coisa fofinha Eu não perco a esperança de beijar essa boquinha Eu não perco a esperança de beijar essa boquinha Oi, coisa fofa, oi, coisa fofinha Oi, coisa fofa, oi, coisa fofinha Eu não perco a esperança de beijar essa boquinha Eu não perco a esperança de beijar essa boquinha De desejo e de paixão, já estou ficando louco Me amarrei pela menina, igual cachorro no toco Perder a vida por ela, para mim ainda é pouco De tanto gritar seu nome Já estou ficando louco Oi, coisa fofa, oi, coisa fofinha Oi, coisa fofa, oi, coisa fofinha Eu não perco a esperança de beijar essa boquinha Eu não perco a esperança de beijar essa boquinha Nosso amor que nasceu com sorrisos e beijos Acabou-se em um rio de lágrimas Meus olhos vermelhos não param de chorar Transformaram em tuas minas de água Juntinhos passeávamos de motos Teus cabelos compridos voavam com o vento Mascando chiclete e falando gíria Calça desbotada com o decorrer do tempo Aos domingos no parque, à noite ao cinema Na faculdade ou na discoteca Fingia me amar, eu amando loucamente Na realidade só me fez tibeteca Na praia de Santos Brincavamos na areia E escrevíamos versinhos O meu passado foi felicidade E hoje de saudades eu choro sozinho Nosso amor que nasceu com sorrisos e beijos Acabou-se em um rio de lágrimas Acabou-se em um rio de lágrimas Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos Tira os olhos, jacaré Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos Tira os olhos que a menina não lhe quer Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos Tira os olhos, jacaré Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos Tira os olhos que a menina não lhe quer A menina é bonita demais, jacaré Não adianta, só eu que tenho cartaz A menina é bonita demais, jacaré Não adianta, só eu que tenho cartaz Tira os olhos, jacaré Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos, jacaré Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos, que a menina não lhe quer Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos, jacaré Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos que a menina não lhe quer Jacaré no seco não tem vida boa, lugar de jacaré no fundo da lagoa Jacaré no seco não tem vida boa, lugar de jacaré no fundo da lagoa Tira os olhos, jacaré Tira os olhos Tira os olhos, jacaré Tira os olhos, tira os olhos Tira os olhos, se a menina não me quer Tira os olhos, tira os olhos Tira os olhos, jacaré Tira os olhos, tira os olhos, tira os olhos A minha namorada tem um cachorrinho Mas que gracinha de pequenezinho A minha namorada tem um cachorrinho Mas que gracinha de pequenezinho O vento e a poeira não tem dó de nada Do jogo cachorrinho da minha namorada O vento e a poeira não tem dó de nada Do jogo cachorrinho da minha namorada Vai lavar o seu cachorro, meu bem Vai lavar seu cachorrinho, meu bem Vai lavar seu cachorrinho E depois venha me fazer carinho Vai lavar seu cachorrinho Vai lavar seu cachorrinho, meu bem Vai lavar seu cachorrinho E depois venha me fazer carinho Mas que cachorrinho bravo Cachorrinho renitente Mas que cachorrinho bravo Cachorrinho renitente Seu bem o seu cachorrinho Está querendo morder a gente Seu bem o seu cachorrinho Está querendo morder a gente A minha namorada tem um cachorrinho Mas que gracinha de pequenezinho A minha namorada tem um cachorrinho Mas que gracinha de pequenezinho O vento e a poeira não tem dó de nada Sujou o cachorrinho da minha namorada O vento e a poeira não tem dó de nada Sujou o cachorrinho da minha namorada Vai lavar o seu cachorro, meu bem Vai lavar seu cachorrinho, meu bem Vai lavar seu cachorrinho E depois venha me fazer carinho Vai lavar o seu cachorro, meu bem Vai lavar seu cachorrinho, meu bem Vai lavar seu cachorrinho E depois venha me fazer carinho Mas que cachorrinho bravo Cachorrinho renitente Mas que cachorrinho bravo Cachorrinho renitente Eu bem o seu cachorrinho Eu bem o seu cachorrinho Está querendo morder a gente Eu bem o seu cachorrinho Está querendo morder a gente Eu bem o seu cachorrinho Está querendo morder a gente Lá no estado de Minas, no motel beia de estrada, chegou o jipe meia-meia, um dia de chuvarada, todo coberto de lama, tinha a capota rasgada. O motorista do carro, estava sujo de barro, com sua roupa lameada. Já estava escurecendo, resolveu fazer pousada, encontrou na portaria uma dona delicada, disse a ela, eu quero janta, e uma cama separada. Por aqui vou descansar, não aguento viajar, seguirei de madrugada. A dona ali respondeu, pode seguir a jornada, meu motel é de primeira e de segunda, não tem nada. Montei um motel mineiro, pra quem tem muito dinheiro, minha história está contada. Ele perguntou pra ela, fazendo um ar de risada, quanto vale esta pensão, conforme está mobiliada. Sem falta nenhum cruzeio, vai em cima do dinheiro, a escritura registrada. Sou o dono do barraco, vá buscar a papelada, destrancou a fechadura de uma pasta lameada. É do banco brasileiro, quero trocou do dinheiro, e a pensão desocupada. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona. Menina morena, do cabelo assanhado, está me paquerando, estou apaixonado. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona. Menina loirinha, do cabelo estou de prata Eu sou teu gatinho, tu és minha gata Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona Menina branquinha, dança discoteque, e você crioula, no samba de breque. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Eu estou gamadinho, gamadinho, ela está gamadinha, gamadona. Ela me deu uma pisca-piscadinha, eu dei pra ela uma pisca-piscadona. Nosso amor é proibido, não podemos continuar. Nascemos um para o outro e não podemos se amar. Amanhã eu vou embora, aqui não posso ficar. A sua fotografia, por lembrança, eu vou levar. Sei que vou viver ausente, bem longe de você. Deixarei meu endereço pra você me escrever. Como o que está se passando e também o seu viver. Quero saber a notícia de você, meu bem querer. Somos duas criaturas que vivemos a sofrer. Vive sofrendo por mim, eu também sofro por você. Um dilema que não tem fim, nós vivemos a padecer. O nosso amor proibido, não consigo esquecer. O avião corre no ar e a água corre de rio abaixo. O dinheiro no meu bolso está correndo de maço em maço. Porro o dedo na viola, de corda em corda e de traço em traço. Minha fama também corre por todas as partes por onde eu passo. Junto com meu companheiro, corro o estado de fora a fora. Dentro da minha cabeça sempre correu a boa memória. Corro lápis no papel e já sai modinha na mesma hora. Nunca corri de campeão, nunca embaracei com a minha viola. Na festa que eu vou chegando, o povo corre pra me encontrar. Onde eu canto meus pagodes, eu faço os campeões correr do lugar. Eu já fiz muito invejosos, correr sem poder pra trás olhar. Um dia eu também corri pra ver meu amor do lado de lá. Eu atravessei o rio correndo mancinha em minha canoa. Meu bem corre pros meus braços e com meus carinhos ela moa. Eu já vi muito invejosos correr de perto e longe minha coa. Meu pagode corre, abraço o dia inteirinho e ninguém enjoa. Oi menina, quem mora do lado de lá? Oi menina, quem mora do lado de lá? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. Oi menina tão bonita, quem mora do outro lado? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. Primeira vez que eu te vi, eu fiquei apaixonado. Gostei de você menina, eu gostei de você menina, quero ser seu namorado. Primeira vez que eu te vi, eu fiquei apaixonado. Gostei de você menina, quero ser seu namorado. Oi menina, quem mora do lado de lá? Oi menina, quem mora do lado de lá? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. Vou falar com a menina, que passa para o meu lado, nem que seja um segundo, quero ser seu bem amado. Vou falar com a menina, que passa para o meu lado, nem que seja um segundo, quero ser seu bem amado. Oi menina, quem mora do lado de lá? Oi menina, quem mora do lado de lá? Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. Querida menina da boca pequena, eu sei que um dia eu vou te beijar. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Quando eu penso em fazer festa, tenho medo de brigar. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Tenho medo de brigar e depois torno a apanhar. Há poucos dias, este caos aconteceu na beira do Araguaia, onde nós promoveu. Foi o maior piquenique que até hoje já surgiu, a reunir todos os artistas de todo o nosso Brasil. Fizemos a grande festança, muitas danças e salão cheio, lá tinha muito forró e fogueta, me bombardei. Quando for um certo dia, a turma se atrapalhou, lá surgiu uma desavença e a bomba estourou. A festinha pegou fogo e foi aquela confusão. Começou na brincadeira e terminou no pescoção. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Quando eu penso em fazer festa, tenho medo de brigar. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Tenho medo de brigar e depois torno a apanhar. O Zé do Bode tava muito de fogão, ele agarrou, dá um eberro dentro daquele salão. E agarrou, foi perturbar toda a população. Isso veio o Zé Viola e o Valdemar Assunção. Deu nele, nunca tirei papo, jogou em cima do praião. Logo já veio o Barrinha montado no Zelão. Também veio o Lazo Santo na Cacunda do Reizão. Isso veio o Jiremi, o Saracuri e o Galvão. O Bia e o Bernardino também, o Jazão Abrão. Junto com o Arlindo, o Beto e também o Jaborão. Por em cima do Bolinha, que virou foi um bolão. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Quando eu penso em fazer festa, tenho medo de brigar. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Tenho medo de brigar e depois torno a apanhar. O Paulo Lopes amontou no El Junqueira e saiu de Aga Lopes, que levantava poeira. Derrubaram o guardo Neto em cima do Silveira. Amontaram no seu brai, no seu mito e no Siqueira. Empurraram o Zé Homero em cima do Silveira. Também vi o Morais César e amontado o teu carreiro. O coitado do Zé Castro e o Conrado de Oliveira. Apanharam o do Maurico, Maurozinho e Maruvier. O Tonico e o Tinoco apanhou do Baduí. Milionário José Rico apanhou do Valderí. O Zé Bento e o Zé Carlos, mas o Osval Fetti. Empurraram o preguinho em cima da Maraí. O neném da discoteca correu do Amorati. E o Adigar de Sousa, que apanhou até dormir. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Quando eu penso em fazer festa, tenho medo de brigar. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Tenho medo de brigar e depois torno a apanhar. O Inho Zé e apanhou do Silveirinho. O Zé Russo, o Tremembé e apanharam do Bonin. O Veloso, o Caxangá e apanhou do Velozinho. Agarraram o César, França e o Canário e Passarim. Derrubaram o Dino Franco e o Zé Mildo e o Miltinho. Ajuntou o Cássio Muniz, mais o Oscar e o Martim. O Nenete, o Nicanor e amontou no Adolfim. Veio o Geraldo, o Meirelles, um Tupon e o Pedade. O Inho Vaz, o Barnabé e amontou no Zé Trindade. O Leonel Rocha e o Firmino e amontou no Hipopota. E também no Hildemar e saíram dando cambota. Amontaram no Zé Beto que o bicho virou um gato. Foi parar lá em São Paulo, morrendo igual uma jato. E se chegaram os meninos com a sereia cantando. Foi garrando todo mundo e já foi logo a Germão. Chegou o Doutor Adevaldo, o Baiano de bom coração. Pôs tudo na Santa Paz e acabou a confusão. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Quando eu penso em fazer festa, tenho medo de brigar. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Tenho medo de brigar e depois torno a apanhar. Tenho medo de brigar e depois torno a apanhar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal